O que é a necessidade que cada luxo tenha o mesmo preço a nível de território daquele país? Se eu comprar um saco de arroz de 5 kg, R$ 2.500,00, subaca em Tchungo, que mesmo preço eu vou comprar? Subaca em Tchungo, que mesmo preço eu vou comprar? Se eu comprar um litro de óleo de 500 fracos, tudo parte de Guiné-Bissau, que mesmo preço eu tenho que comprar? Aquela é obrigação do governo para unificar preço de produtos de primeira necessidade. Para mim, as pessoas falaram de primeira necessidade, porque eu não vou comer, não vou afirmar, não vou comer, não vou ter saúde. É como o governo tem que intervir no setor. Eu pensei que pouco a pouco não vou chegar lá, não vou chegar lá, mas o catadixano fala obrigado, para a forma que nem o boca exita, o boca espera, fala não, não espera, sem presença no terreno, para depois não conseguir executar. Não, vou tomar decisão. Não contente, próprio, como se antes guinense tomar decisão, e não irmãos mauretanianos tomar aqui mesmo decisão, não está falando só, para Deus continuar, gente, guinense, para Deus continuar juntando, para vir a não juntar ontem, na momentos difíceis, e não obrigar a continuar juntar a ossos. Se a ontem não juntar, não luta para tirar a tuga, então a ossos também não tem que juntar, para combater a pobreza, para acabar com a fome, para ter esse desenvolvimento. O Estado, não é irmão papia, e referi problema de segurança. Não me esteja falando como a ossos secretários, secretários do Estado, não faziam 15 dias, não? Ou 14 dias, úteis. diante do Ministério. Mas, e tem quatro cursos fundamentais, que um governo é obrigado desse povo. Esse, e educação, e saúde, e emprego, e água, e luz, e segurança, que lhe é obrigação de qualquer Estado. porque, se eu garantir emprego, ninguém, não sei pedir, ninguém, não sei furtar, apesar de, e coisa contra a lei. Porque, luta, se eu não é com o companheiro na luta, para eu conseguir, também, que mínimo, e cá, para vai, para vai, desgraça, para o companheiro, de que que, e luta, to que conseguir. E, sobretudo, parte, má perigo, e ora, que eu põe em causa, a vida de aquele ladrinho. Aquilo, tudo está a paz. Mas, não me se fala como é isso, e uma das promessas, que esse governo, ter arrancado, tomar, durante, campanha eleitoral, e a nós, como é responsabilizado, dada a responsabilidade, vai o Ministério, não tem só um compromisso, cumprir, com o plano, programa de governação, de Paiteia Naranca, com o comprimento, garantir segurança, e assegurar bem, bens de população. Ora, que eu não estou dormindo, eu não estou na bocaça, e para eu dormir. Ora, que eu não estou dormindo, e para eu ter certeza, de como é, o armazém, o baca, o cabra, o castanho levado, para ninguém. É como é, é preciso ter solidariedade. Se a ousa, a nós próprio, não é andar com segurança. A população, mais precisa de segurança. Governo tem, governo, o Estado, tem que ter noção, de que é que Estado. Por que tem Estado, sem segurança? E que é preciso, cada um de nós, não é andar com batalhão. se uma quinquena vai para a guerra, na Ucrânia. E que é preciso aquilo ali. Enquanto que o nosso povo, todo dia que o sol não amasse, não é assaltado, é não é matado. a última informação, que o nosso cabrador se pegou, que tem um caso na missão. O problema entre duas polícias, o sol acaba para matar seu companheiro. Justo é. E normal é. Não tem que ter dor no povo. Voltando ainda, casos de, 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 todos.